As cerimônias de celebração do 49º aniversário da existência da BRM na província de Inhambane tiveram lugar na Praça dos Heróis, simbolizadas com a deposição de uma coroa de flores. Feliciano Xongo, comandante provincial, dirigiu a cerimônia, tendo patenteado e condecorado mais de 200 membros em diferentes categorias e, por sua vez, sentiu-se satisfeito pela prestação da polícia no último ano em relação aos anos anteriores. Vimos que a BRM nos 49 anos ultrapassou inúmeros desafios firmemente sempre que estivemos na garantia da livre circulação de pessoas e bens, assegurando o pleno funcionamento de todas as instituições públicas e privadas em prol de desenvolvimento sustentável do país, em geral, e da província de Inhambane em particular. Em observância do princípio da alegreidade, conduzimos múltiplas ações tendentes a prevenir a criminalidade e suas manifestações. No primeiro trimestre do ano em curso, notabilizámonos com a realização de 1.692.920 patrulhas e, como consequência direta, registramos uma redução do crime em 35 casos, com ocorrências de 189 casos contra 224 de igual período anterior. Ainda, em resultado daquele trabalho policial referenciado, houve esclarecimento de 170 casos correspondente a uma operatividade policial de 90%. No contexto da sinestralada rodoviária, houve ocorrências de 81 acidentes de inflação contra 127. Dança, cânticos, artes marciais, entre outras atividades, marcaram o dia. Um dos membros patenteados deixou ficar seus sentimentos. De referir que o número de casos criminais reduziu significativamente, segundo o comandante. Temos pessoas que nunca deveriam ter estado ou ter entrado na polícia. Isso é uma realidade. Problemas, temos tido problemas efetivamente de indivíduos, portanto, que não conseguem se adaptar à disciplina da polícia, à disciplina da polícia, aos regulamentos internos da polícia. É por isso que acabamos vendo pessoas que comportam-se mal. Mas nós continuamos a fazer um esforço para identificar. A nossa aposta está direcionada ao processo de recrutamento. É preciso haver um pete fino no recrutamento, por forma que possamos efetivamente ficar com poucos, mas melhores. E não com muitos problemas também. Por isso, nós estamos a trabalhar. Se formos a verificar até a estatística no que concerna a questões disciplinares, estamos a observar que os números estão diminuindo. Mas ainda não estamos satisfeitos com isso. Porque, para nós, o que nós queremos é que, efetivamente, aqueles que não se adaptam à disciplina, aquilo que é a nossa disciplina da polícia, eles tenham portas abertas para poderem fazer outras coisas. As irmãs são de Celso Júlio, Marcelo Anhavoz, RecTV.